Olá, companheiros, companheiras, aqui é o Jeová Rodrigues, do PT de Ceilândia. E neste domingo, dia 21, convido a todos e todas para participar do lançamento do nosso companheiro Ricardo Vale, candidato a deputado distrital, com o número 13013. É um número fácil de você gravar. E no domingo, primeiramente, ele está lá no Colégio Central Brasil, 11 horas. O colégio é de 11 às 12h15. O Colégio Central Brasil fica na Avenida Sandu Norte. Não tem dificuldade. Você entrou na Avenida Sandu, vai ver lá o Colégio Central Brasil. E à tarde, aí sim, nós vamos fazer uma outra grande festa. Aqui vai ser no Lyell's Club, aqui na Avenida Budi Bombeio. O endereço lá é no Lyell's Club, módulo B, área especial, setor MQNM32, conjunto O, Ceilândia Norte. Não tem dificuldade. Você chegou ali, quem vai para o hospital é na sul e quem vai para o bombeiro, você entra à direita de quem vem de Itaguatinga. Ali não tem dificuldade. E, com certeza, o nosso companheiro Ricardo Vale foi um excelente, um extraordinário deputado distrital. E nós estamos com muita força, com muita dedicação e com muito apoio, adesões para trazer o companheiro de novo, para fazer um trabalho voltado para os trabalhadores, para os servidores públicos, para quem realmente precisa do serviço do setor público. Por isso, o Ricardo Vale é aquele deputado que sabe fiscalizar, sabe cobrar e também está lá para trazer recursos para nós em todas as áreas, da saúde, da educação, do esporte, de tudo que você imaginar. É um deputado que você pode confiar, que vai fazer um excelente trabalho. Ricardo Vale, Ricardo Vale, 13.013. Neste domingo, a partir de 11 horas em Itaguatinga e a partir das 15 horas em Ceilândia. Portanto, está todos os convidados para nós fazer essa festa cívica, essa festa dos trabalhadores, essa festa que nós queremos trazer Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, tirar o povo da miséria, da fome, da inflação, das fake news. E o Ricardo é um dos que vai ajudar o Lula a governar. Eu sou um apoiador também de Agnelo Queiroz. Agnelo Queiroz, que é 13.10. É a dobradinha que eu apoio aqui. Ricardo Vale, Distrital. Agnelo Queiroz, Federal.